Onde é que eu encontro esse tipo de carabina, cara? As carabinas lindas, totalmente diferentes, ó Porque quando você olha assim, é tudo que a gente não encontra aqui, né? No Brasil Onde é que eu encontro? Tu mostra essas belezinhas, Tiago Então não passa essa informação pra gente Vocês querem saber? Fica de olho no vídeo Ih, rapaziada e moçada no canal, não é inscrito? Se inscreve no canal, já deixa aquele like Tiago, eu tô assim com a sensação que eu tô assim meio bêbado Que esse vídeo assim tá todo diferente Gente, esse aqui é o modo cinema do iPhone, cara Fica bem bacana, né? Ele fica assim dando um zoom no lugar, dando um zoom no outro Que a gente fica assim meio zaroio Mas vamos lá Eu peguei a Rex Max aqui, né? Todo mundo ficou louco Tiago do céu E essa carabina é fantástica Gente, a gente tá acostumado com carabinas Com aquelas que tem, né? As mais diferentonas que tem no Brasil É quando tem uma coronha vazada, por exemplo A gente tem as bullpups, né? Que são carabinas curtinhas Mas que deixam a desejar nos detalhes, né? Não fica assim tão bonita Não fica assim tão diferentona Você que gosta de videogame Eu tenho certeza que quando você olha pra essa carabina Quem já jogou Quake Counter Strike Lembra, cara É jogo antigo, gente É do meu tempo que eu era menino Que faz tempo Mas lembra, cara O tanto que isso é incrível A carabina simplesmente não parece uma carabina Eu tava falando pra uma representante Que ela disse Perguntando pra mim qual era os modelos, né? Eu disse Você já viu essa carabina? Ela disse Nossa, muito bonita Mas o que é que essa daí tem? Caso eu não tenho Eu digo Minha filha, você está vendo Nesta carabina Você consegue ver a quantidade de detalhes Isso aqui Isso aqui Essa garrafa Isso aqui Olha a trava de segurança, ó É um negocinho aqui embaixo Que vocês estão entendendo? É uma carabina que vem com válvula reguladora Que vem com a pré-câmera gigantesca Olha a válvula do martelo Olha os acessórios Tipo assim O birubiru, né? Pra você diminuir e aumentar Olha esse trilho aqui em cima Olha esses buraquinhos Tu não está vendo, não? E assim Você que está em casa Quando a gente procura uma carabina A gente vai sempre por alguns motivos O primeiro Vem dizer, né? Isso aqui, né? Mas é mais ou menos, né? Sempre aí Não, isso aqui é importante, né? Claro que é importante, né? Mas Eu conheço as carabinas, gente Fantástico Aquela que tu bota o chumbo Se tu assoprar Acerta no alvo A 50 metros de distância Carabinas que tem uma É, são fantásticas Corõezinha É de madeira Assim, uma madeirazinha Amarelinha, né? Parecendo se lama Tu fica olhando assim Aí tu vai ver lá o preço Aí tu diz assim Ela vem com carro, é? O cara diz É, não Oxi Tem diamante dentro dela, não? Ela faz Ela vai parir Outra carabina por acaso Não É porque tem Tem tecnologia, né? O cano é diferente Mas Pra gente Que tá bem longe Disso aí, né? A gente fica dizendo Não, moço Tem condição Não Eu quero é atirar Eu não quero, né? Dinheiro não tá saindo Nas minhas calças Desse jeito também, não Mas quando você vai Pra essa daqui 10 conto, cara 10 É complicado Elas são importadas E tudo Mas eu já até achei, entendeu? E ficou bacana E eu falei pro Ferreguerra Eu digo Ferreguerra Se fosse só uma carabina Bonita Ela já avalia Mas é uma carabina Que tem uma precisão Fantástica Aquela outra Não deu pra me fazer Tantos vídeos de precisão Essa daqui Eu vou fazer, né? Porque a ação dela Só vai começar Quando a da P15 É terminar Gente, se você não tá participando O link tá aqui Na descrição do meu WhatsApp Clica lá e diz Tiago, como é que vai Pra participar, pelo amor de Deus? Você já pensou? Né? Você doa e ajuda O canal a crescer E pode concorrer A essa bichinha Mulher O objetivo da gente Não é passar, né? Alugar pra vocês pegarem A gente não faz isso A gente não faz Porque aqui é proibido Mas o objetivo da gente É dizer pra vocês Que tem, tem O objetivo também da gente É de alcançar As grandes, né? Marcas E dizer pra elas Que tem público Pro Brasil pra isso É claro que tem, cara Ó Essa hora tem um cara Muito feliz, né? Foi o ganhador Da Rex Max Da última que eu fiz Essa hora ele tem Uma Rex Max Em casa E assim, gente A precisão não é normal Tem força Tem tudo E uma carabina linda, cara Isso aqui Se tu abrir uma case Com ela Quando tu vai na competição, né? No lugarzinho seguro Se tu abrir a case E tu abrir assim Os caras vão dizer Rapaz Não vou nem falar muito alto Porque se minha mulher Pensa que ela é bonita Ela já gosta de brigar Com perigo E toda vez que eu tô editando vídeo A Jorge tá aqui do meu lado Tá doido pra dormir Sem um brinquedinho hoje Eu falei pra mulher lá, né? Que ela trabalha Na grande empresa Que eu não vou dizer aqui Eu disse pra ela Tenta Trazer esse tipo De modelo pra cá Agora não precisa ser Daquelas marcas grandiosas, né? Não precisa A gente tem No mundo da carabina de pressão Lá fora Aqui no Brasil não, né? Aqui a gente é muito limitado Mas lá fora Tem grandes empresas Empresas gigantescas Com produtos incríveis, entendeu? E eles querem trazer pra cá Mas não traz Porque eles pensam Que não tem mercado E a gente tá crescendo, cara Hoje o Brasil É cinco anos atrás A gente não era ninguém No tiro esportivo Com carabina de pressão E hoje Grandes empresas Estão vendo todo o potencial Que nós consumidores temos Por quê? Porque é incrível Quando o cara vai Por arma de fogo Aquela burocracia toda Eu não posso brincar Em nenhum lugar Nem num sítio desse Eu posso brincar Com arma de fogo Mas com a carabina de pressão Eu posso Eu só preciso Andar com a nota fiscal Sem maior de 18 anos Usar os itens de segurança E num lugar seguro Agora arma de fogo Não Arma de fogo Você não pode fazer isso Você tem que ser Direcionado ao clube Aí tudo isso Causa aquela limitação Dá aquela frustração Gente Eu vou dizer uma coisa Pra vocês A gente quer atirar Só isso Eu quero atirar Eu quero chegar No final de semana Aquele estresse do trabalho Tudo aquilo Eu quero ir pro interior Quero botar uns alvos E ter aqueles alvos Móveis De competição Que são fantásticos Quero ir fazer outras coisas Que eu não tô mandando Ninguém fazer Mas a galera faz Né E eu não tô mandando fazer Porque é errado Mas as pessoas fazem Fazem É isso Esse é um esporte incrível Gente E assim Eu vim pra cá Hoje Já vai dar O que? Vai dar quase 5 horas da tarde Eu acho que eu radei Mais de 500 tiros Eu sou um privilegiado Sou cara Porque o meu trabalho Porque o meu trabalho é esse Pô Tiago tá lá Porque mereceu Tem pessoas que dizem Bicho ré Bicho ré E fica jogando pedra Na gente pra derrubar Porque ele não viu Todo o caminho Que a gente fez Pra chegar nesse Meio e meio de altura A gente caminhou muito Batalhou muito Pra vocês terem ideia Cara Agora eu tô fazendo Dois vídeos por dia Meu amigo É dois vídeos por dia De manhã Tem que postar as coisas Tem que responder O pessoal no WhatsApp Do canal Graças a Deus É Tá quase Batendo quase 12 mil inscritos Por mês Cara 12 mil Cara É um absurdo Cara Eu fico feliz demais Então se você não é inscrito Se inscreve Dá aquele like Manda pros amigos Tá bom E é isso Vou mostrar pra vocês Vou tentar um máximo Cara Ainda bem que eu tenho Muito conhecido Graças a Deus E Eu posso trazer Esse tipo de conteúdo Pra vocês Esse tipo de carabina E mostrar E vou fazer um de vocês Feliz Que eu tava falando Pro Feri Guerra Feri Vamos trazer cara Pelo menos uma Duas pessoas Vão ficar felizes Eu que vou usar Por algum período E um de vocês aí em casa Que vai ser o ganhador dela Vai sair agora Da Sumatra A da R8 Se o cara quiser Outra carabina Gente Ele pode escolher Tá bom A da Sumatra não Nem da Nessa daqui Nem da P15 Tem que ser as carabinas Que estão aqui Mas tipo da R8 Tiago Eu posso pegar Outra carabina Pode Se o valor for Parecido Pode De boa Cara Entendeu Só tem R8 Tem um pessoal Que não gosta de R8 Que eu não sei porquê O Rafael O último ganhador E disse Rapaz Eu tô com a sensação Que o chumbinho Tô ainda numa linha Porque é um pegando Em cima do outro Cara Tu tá com uma luneta Riro Tu tá usando um chumbinho Que pesa mais de 1 grama 1.5 1.4 gramas Tu não vai errar De jeito nenhum Cara Então tá participando Das ações Clica aqui embaixo Que o link tá lá E vamos torcer Para que esses modelos Cheguem mais aqui Para a gente Porque a gente Nós estamos assim Meio humilde Mas nós temos coragem Nós vamos desafiar As patroas da gente Então quem gostou do vídeo Senta o dedão no like Beijão na bunda Até o próximo É nóis